Então gente, resolvi testar essa selagem no cabelo de Gabi, ó, esse é o shampoo anti-resíduo e aqui é a selagem, né? Então aqui já tá lavado com o shampoo anti-resíduo, né? O cabelo tá encaixado, a raiz. Então, bora lá pro passo. Então, eu dividi o cabelo em quatro partes, né? E vou colocando mechas, vou pincelando as mechas, passo nele todinho e depois que eu passar em todo o cabelo, eu vou pintear essas mechas, né? Continue aí assistindo o vídeo. Você tem a opção de escovar e pranchar o cabelo com o produto e fazer dois processos, né? Mas como a Gabi não gosta, eu deixei por duas horas o produto no cabelo dela e retirei. Como quem dá selagem já sabe o processo, né? Se tivesse com o produto aí, eu iria escovar o cabelo, pranchar mechas fininhas e depois retirar todo, fazer, refazer todo o processo novamente. Se tivesse com o produto aí, eu vou pincelar o cabelo, pranchar 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 o cabelo. Se tivesse com o produto aí, eu vou pincelar o cabelo, pranchar 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 o cabelo. Então você tivesse com o produto aí, eu vou pincelar o cabelo, pranchar o cabelo, pranchar o cabelo. E aí, eu vou pincelar o cabelo, pranchar o cabelo. E aí, eu vou pincelar! Tchau, tchau. Então, gente, tá aqui, ó, a raiz, ó, né, tá bem lisinha aí, ó, o segredo é, mechas bem fininhas, ó, essa aqui não tá com a prancha ainda, ó, só escova, mas dá pra ver super bem que esticou bastante a raiz de Gabi, né? Tchau, tchau. E... Aqui ficou o cabelo, pra meus clientes que tá com vergonha, ó, vamos ver aquele que tava, que eu parti no meio aquela hora, né? Aqui, ó, a raiz, ó, perfeita, né? Então, aqui ficou. Selagem em casa aprovadíssima.